Até que prove o contrário estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enroqueço, eu te cavalo embaixo do cair, da surva eu reconheço Olá pessoal do Acontece Curitiba, nós hoje estamos aqui no Hotel Bourbon Onde nós vamos participar da entrevista com a cantora Paula Fernandes Considerada a nova diva da música Sertaminha, a gente está com os ingressos esgotados Nas duas apresentações que vão acontecer aqui em Curitiba no Teatro Positivo Vamos ver o que ela tem para contar, as novidades, o que nós vamos poder conhecer um pouco mais dessa cantora Eu sou Cláudia Cozzella e você é muito bem-vindo ao Acontece Curitiba Confere aqui comigo Eu sou Cláudia Cozzella e você é muito bem-vindo ao Acontece Curitiba Eu comecei a cantar os oito, eu acho que eu fui muito privilegiada porque o sonho não era ser cantora É engraçado, o sonho era gostar, a coisa era gostar de cantar A coisa mesmo que foi tomando... a vida vai que ando, por mais dificuldades que eu tenha encontrado Era pra ser, né? De alguma maneira Paula Fernandes, prazer estar aqui com você Paula, fala um pouco pra gente como que está a expectativa de você estar se apresentando aqui em Curitiba Já com os teus dois shows com ingressos esgotados Graças a Deus Então, é uma terra muito boa, eu já estive aqui em outra ocasião Obviamente ainda não estava no trabalho tão consolidado, a coisa não tinha chegado no Brasil todo ainda Obviamente tem muita coisa pra acontecer, mas hoje eu vou ter o prazer de ouvir aí toda a galera de Curitiba cantando as canções As minhas expectativas são as melhores Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor E a saudade me seguir pra sempre aonde eu for Fica claro que tentei lutar por esse sentimento Fala um pouco desse teu DVD, Paula Fernandes ao vivo Então, é um projeto gravado... foi gravado em estúdio, dia 5 de outubro do ano passado Nós optamos por esse formato pra obtermos o melhor áudio e o melhor vídeo Nós convidamos 400 pessoas pra não perdermos esse calor do público Eu gravei canções de minha autoria, a maior parte é de minha autoria Regravei algumas canções que fizeram parte da minha história, mais de raiz E claro que a base do DVD é o CD Pássaro de Fogo Com participações maravilhosas do Vitor e Léo, Leonardo, Marcos Viana E o Alme Sá até participou dos extras Vitor e Léo que falaram de você, inclusive no show aqui em Curitiba Te elogiaram muito O sucesso é uma coisa... depende muito da cabeça de cada um, sabe? Eu acredito que já era sucesso a partir do momento que... não que as pessoas me reconhecessem Mas eu tava desempenhando um trabalho bonito, aceitação de cada lugar, né? Que eu fui... a aceitação foi ótima, sempre foi boa Independente da quantidade de gente, né? Porque às vezes as pessoas são em alguma quantidade assim Ah, porque tem que ter 30 mil pessoas Às vezes aquelas 30 pessoas amaram Então o objetivo já foi alcançado, né? Eu acho que da mesma maneira que você trabalha a sua performance, sua voz, tal Tem um processo de trabalho com a cabeça também, com a mente Porque a gente é o conjunto Vocês não imaginam a luta que é diária pra que a gente possa vencer as próprias dificuldades Como ser humano também E ser artista realmente não é fácil Tem que ser artista demais, entendeu? Então, e ser cantora é diferente de ser artista Cantora eu sempre fui Artista a gente tem que desenvolver Um bom marco foi em 2008 Quando eu assinei o contrato universal mesmo Que ali é como se eu tivesse passado o vestibular E eu sabia que a partir dali Eu teria várias oportunidades E tudo o que viesse seria louco Entendeu? Então eu passei a dar um valor diferente E um valor muito positivo Ao pequeno, ao médio, ao grande, ao gigante E o que viesse seria maravilhoso O encontro com o Roberto Carlos, com certeza Faz toda a diferença na vida de qualquer artista De qualquer pessoa E eu acho que agora também o lançamento do DVD Paula Fernandes ao vivo E essa marca dos 700 e 80 mil copos Sem dúvida É uma marca Que é inesquecível Paula, muito obrigada pela participação Muito, muito sucesso para você Muito obrigada a vocês As vezes sou um dia As vezes sou nada Hoje lá de uma caída Joro pela madrugada As vezes sou fada As vezes sou fada As vezes faísca Tô ligada na tomada Numa noite mal dormida Se o teu amor for frágil Diga sim, ô Samson Prove o sabor que tem o meu amor Olha em mim Olha em mim a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim